Quanta alegria de te ver, segura minha mão, Brasil Esse amarelo que faz esse povo enlouqueceu Vou te cantar, vou te abraçar, vou te ver Brasil e em dentro beija, meu coração não atenta O mundo inteiro te amou e o que espera Eu sou o resto da beira, quem gosta de um futebol Esse canal de mora dentro do meu peito Eu fico naquele jeito, vem virar o nosso sol Olá, olá, chegou a hora dentro de lá de Brasil Olá, olá, chegou a hora dentro de lá de Brasil Brasil amado, pode vir a casa é tua Eu já convidei a lua, ela vai estar presente a lua E muitas águas também, o mais amado Eu já convidei a lua, você vai fazer um carnaval Olá, olá, chegou a hora dentro de lá de Brasil Olá, olá, chegou a hora dentro de lá de Brasil Estar sem ninguém, o meu coração não atenta O mundo inteiro te amou e o que espera Eu sou o resto da beira, quem gosta de um futebol Esse canal de mora dentro do meu peito Eu fico naquele jeito, vem virar o nosso sol Brasil amado, pode vir a casa é tua Eu já convidei a lua, ela vai estar presente a lua Eu já convidei a lua, ela vai estar presente a lua Que no meu coração não atenta E também o mais amado, pode vir a casa do seu lado Vai fazer o carnaval Olá, olá, chegou a hora dentro de lá de Brasil Olá, olá, chegou a hora dentro de lá de Brasil É, vem, 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 vem Olha, chicos, t42 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.